Oi, galera, o vídeo de hoje é que vai ser falando é mais louco, eu postei vídeo aí no canal, galera, não era porque eu não queria, porque não tava dando E galera, deixem nos comentários se vocês querem que eu traguei dele vlog, e também galera, vai ter um dele vlog, provavelmente vai ser domingo, ou então vai ser sábado Esse final de semana agora vai ter um dele vlog no canal, se vocês pedirem, porque eu tô pensando, galera, em várias coisas que eu tava trazendo aí no canal Bom, galera, o vídeo de hoje é só pra falar, porque eu mais nunca gravei, galera, eu não tinha gravado vídeo esses dias, era porque não tava dando pra eu gravar Entendeu, galera, isso daí também, e nem pro meu canal, nem pro Alisson Rinha, eu não tô tendo tempo pra gravar Façam no meu canal o primeiro link aí na descrição, Alisson Rinha, pra você que tá se inscrevendo lá e deixando aquele like E galera, tchau!